Os meses do ano em inglês, January, July, June, desvendar o enigma, let's guess, September. Hello, class, how are you? I'm fine, thanks. Class, vocês fazem planos para o ano? Vocês se organizam de acordo com os meses? Cada mês simboliza algo para vocês? Algum evento? Este vídeo vamos ver os meses do ano em inglês. E o que cada mês representa? Pode ser uma atividade, um evento? Let's go, class, let's check! January January March April May June June July August September October November 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 December Let's go, class, se o vídeo está sendo útil, vocês estão aprendendo, inscrevam-se e deixem o like. Now let's repeat the months. Vamos repetir. January 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 February March March April April May June June July August September December October November 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 December Agora é com vocês. Vamos desvendar o enigma. Let's guess. Complete. April. July. A. March. June. August. October. October, September, December, November, January, February, March. April, May, June, July, August, September, October, November, December, December, Excelente class! Homework time! Agora eu quero saber de vocês! Escrevam aqui nos comentários qual mês vocês preferem e por quê? I prefer... Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.